O que é o Flamengo? Aí o Léo Feldman, acertou o seu cronômetro, o outro também, autoriza, enfim, Léo Feldman, bala rolando, começa a decisão no Maracanã, hoje tem grito de campeão, tem grito de campeão no Rio, tem grito de campeão em São Paulo, pode ter grito de campeão no Paraná, começa a decisão em Minas, começa a decisão no Rio Grande do Sul, aí o Clebson que está voltando ao time do Vasco, chega o Cássio, domina a falta cometida pelo Viola sobre o Cássio, 7 minutos e meio de atraso, olha o início do jogo aqui no Maracanã, aí o Fernando, responsabilidade de substituir o Gamarra, domingo passado ele entrou, foi 10 minutos e foi bem, não domina não o Reinaldo, esse é o Torres, aí o Euler, chegando o Rocha na marcação, veja o Euler, tentou no Viola, chega o Leandro, Viola puxa o Leandro, a segunda falta do jogo, a segunda cometida pelo Viola. E hoje, depois da grande decisão, você vai curtir Xuxa e Faustão, juntos, ao vivo, na festa dos campeões do futebol. Há com jeito de muita preocupação o Zagallo, aos 69 anos, mais uma decisão, na vida do Zagallo. Neto, Reinaldo, jogando com o Edilson, Neto se manda, vai para a área, veja a marcação do Fabiano Euler, também do Jorginho Paulista e a falta marcada pelo Léo Feldman. Nas Américas, na África, no Japão, a Globo Internacional, mostrando ao vivo a decisão do Maracanã. Jogadores que estão com a seleção, por exemplo, lá no Japão, estão acompanhando a decisão do Maracanã. Brasil que venceu ontem o verde, Tóquio por 2 a 0, estreia quinta-feira na Copa das Confederações. Vai lá para fazer a cobrança da falta, o Petkovic. Reinaldo vai lá para a área, Juan também. O grandalhão Fernando vai para tentar a cabeçada, vem o Pet, levantamento. Chega o Pedrinho, que habilidade para dominar essa bola na ponta da chuteira e na sequência a falta do Alessandro. Quatro faltas, José Roberto Reis, nesse princípio de jogo. Duas de cada lado, o jogo começa com muitas faltas. Estamos aí com dois minutos e meio, uma falta a cada meio minuto. É isso que se espera no jogo do Vasco Flamengo de decisão. Não é o ideal futebol para se jogar tecnicamente, mas o Léo, atento, marcou todas. E está, principalmente, advertindo os jogadores. Fora da jogada, não empurre-pura. O Beto chegou, propositalmente, chutou contra o corpo do Jorginho Paulista. O Léo Fé, de uma, agora chama a atenção do Joel Santana. Está ali à frente da área técnica. Voltou, mas não voltou muito, Joel. Edilson, desarmado pelo Jorginho Paulista. O Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título. Petkovic, Alessandro. Passa errado para o Paulo Miranda. O Vasco joga com a tranquilidade de poder perder por até um gol de diferença. Ao levantar o título estadual. Bola com o Juan. O Euler cria falta na passagem do Juan. E o Alfredo não entendeu que não houve. Roubada de bola do Viola. Aí Juninho. Jogou no Euler. Chega Fernando, domina. Melhorou muito o público. Em cima da hora do início do jogo no Maracanã. Petkovic na cobrança da falta que o Beto sofreu. Reinaldo. Aí o Leandro. Trabalhando com o Beto. O Vasco com todos os jogadores no campo de defesa. Petkovic. Marcado pelo Paulo Miranda. Foi puxado o Petkovic a falta sobre ele. São os primeiros quatro minutos e meio. Veja a falta e depois na sequência puxa até na camisa. Beto vai lá para fazer a cobrança. Era para cartão amarelo ou não, José Roberto Reit? Nesse início do jogo a advertência do Bebó é melhor. Beto na cobrança da falta. Disparou o pé direito. Desvio. E o escanteio. É, desvio. Fabiano Ehler conscientemente jogando a bola para o escanteio. E o Beto mexendo com o torcedor do cobrinho negro. E dá sua resposta. De incentivo. Descanteio no Petkovic. Chega a Viola. Ela volta no Beto. De novo no Pet. Aí o Beto. Tentou jogar no Alessandro. Fabiano Ehler. Viola com o Juninho. Arrancada tradicional do Juninho. Ganhou do Leandro. Veja o Juninho. O Ehler pedindo. Tentou direto. Júlio César. Ele bateu consciente. Porque o Júlio César estava muito adiantado. Está certo que o Ehler estava livre. A jogada melhor é o Rio Leandro. Chutar com o primeiro chutor. O primeiro jogado. Agora o jogo começa com todos os ingredientes de decisão. Não, Sérgio Noronha. Tem mais ou menos esperado. O Flamengo todo à frente. Com muita entusiasmo. Muita força. E o Vasco perigoso nos contratados. Como esse último. Aí o zagueiro Juan. Ele fez as duas. Quase se que o Júlio César joga agora nos pés do Ehler. O Juan que fez as duas faltas no Ehler. Uma que foi pênalti. E a outra que o Juninho bateu e fez o gol da vitória. Teve que conviver com essa pressão. Com a cobrança ao longo da semana o Juan. Veja aí o Juan. Edilson e o Torres. Sobre o Juan. O Zagaro dedicou boa parte das suas horas de conversa na concentração com ele. Pedindo tranquilidade. Dizendo que confia no futebol dele. Acerrado do Beto. O Elton vai saindo lá para fazer a defesa. Jogadores que estão à disposição. Do Zagaro no banco do Flamengo. Que são esses aí. Klemmer 12. Max 13. Maurinho 14. Jorginho 15. 16. Rodrigo 17. Adriano. E 18. Roma. Aí o Juninho. Muito feliz com o nascimento da Bruna na última sexta-feira. E dribla em cima do Leandro. Jogou no Pedrinho. Viola pedindo. Pedrinho. E o corte do Fernando. Mas foi errado do Pedrinho, né? Olha o Pet. Ganhou do Paulo Miranda. Foi seguro. Levou a melhor. Jogou na esquerda com o Rocha. Reinaldo passando mais à frente. Aí o Reinaldo. Marcado pelo Jeder. Mais aproximação. O Cássio recebe. Aí o Leandro. Edilson. Alessandro passa pela direita. Vem o Edilson no lance individual. Julinho deixa o corpo e a falta. E o Léo Feldman está marcando. Houve a falta, José Roberto Reit. Houve a falta. O tranco foi fora da bola. Aponhamos aí, ó. Nesse momento. E o Beto já ajeita para fazer a cobrança da falta. O Edilson vai saindo ali da posição que está colocada a bola. E a preocupação do Elton. Por enquanto, três, quatro jogadores protegendo o canto esquerdo do Elton. Petkovic e Beto. Beto para chutar mais forte. O Pet na cobrança mais colocada. Vai o Pet. Para a bola. Levantou. A marcada o impedimento do Juan nesse lance, hein. O Leofelman mesmo, atrasadamente, está marcando lá o impedimento do Juan. Veja aí. Na hora do cruzamento, estava, José Roberto Reit? Não, não estava. O lance difícil para o assistente, mas é na mesma linha do zagueiro lá do direito. Dava a militação ao jogador do Flamengo. Você está vendo o Clebson, agora o Juan. A bola rolando pelos campeonatos estaduais. E o Wellington Paulo faz o primeiro gol das decisões do domingo para o América Mineiro. Atlético 0, América Mineiro 1. Decisão em Minas. Paraná Clube Atlético Paranaense 0 a 0. E no Paraná só sai campeão se o Atlético vencer hoje. Caso de empate ou vitória do Paraná. Terceiro jogo na próxima semana. E no Rio Grande do Sul 0 a 0. Juventude e Grêmio lá em Caxias do Sul. Saiu o Jorginho Paulista. Alessandro, Leandro. Os dois trabalharam só na bola. E valeu a roubada. Vem aí o Beto. Acredita. Reinaldo passou o passe e saiu errado. Vem o Vasco agora na resposta com o Jorginho. Mas jogou nos pés do Alessandro. Trabalha com o Cássio. Neto. Reinaldo. Girou. E foi derrubado pelo Torres. Cobrança no Edilson. Reinaldo vai para a área. Rocha também. Edilson levou para o fundo. O chute cruzado. Ariano Ehler. E o Jorginho Paulista inteligentemente chutou contra o corpo do Edilson. Globo. A gente se vê por aqui. E. Guaraná Antártica. Batata pede. Tudo pede Guaraná Antártica. Denise Fraga vai contar no retrato falado a história de uma aeromoça que é capaz de tudo para não perder um emprego. Você já sabe. Oito e meia da noite tem um fantástico. Joel Sanzano preocupado com as subidas ao ataque do Alessandro aqui pelo lado direito. Aí o Paulo Miranda. Pedrinho. Vai para cima da marcação do Beto. Jorginho Paulista. Roubada de bola do Leandro. Sem falta. Alessandro. Edilson. Fabiano Ehler. Também na bola. É legal a gente ver os jogadores de marcação que normalmente fazem muitas faltas tentando a bola. Visando a bola. Aí o Reinaldo. E agora sofreu a falta. Cometida pelo Jéber. Recebe Rocha. Tasso na esquerda. Mais atrás o Beto. Alessandro livre pela direita. O Beto vai para cima da marcação do Pedrinho. Ganhou bem. E aí o Juninho. Foi na bola e sai para o contra-ataque. Não dá para o Werner. Noronha. O Flamengo tem que partir para cima. Precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. A tática do Vasco de conter o ímpeto do Flamengo está funcionando? Olha, a repetição mais ou menos de tudo o que aconteceu no primeiro jogo. Até o tipo de marcação é o mesmo. Ou seja, o Fabiano marcando o Edilson bem em cima. O Flamengo conseguindo atacar melhor que o celular direito. Em cima do Jardim Paulista. Por enquanto, o jogo está idêntico ao primeiro jogo. O Flamengo foi o Domini com a bola nos pés. E o Vasco saindo do contra-ataque. E o Vasco, você vê, parando mais o Flamengo com faltas. Dez faltas feitas pelo Vasco. Duas pelo Flamengo. Aquelas duas do comecinho. Vai jogando o Torres. Aí o Clebson. Euler e o Fernando. Falta sobre o Euler. Vai jogando o Paulo Miranda. Uma inversão perigosa e equivocada. Lateral, o Flamengo pela direita. Flamengo e Vasco que já decidiram 13 vezes o título estadual. O Flamengo venceu 8 oportunidades. O Vasco 5. Olha o Pedrinho. Que carrinho, hein? Que roubada de bola. Acompanhou o Leandro. Jogou no Rocha. Reinaldo pela esquerda. Aperte mais pelo comando. Vem o Rocha. Ficou sozinho. Tem que tentar o lance individual. Beto. Preferiu o Leofelio marcar um toque. Ele tem uma olhada. Esperou. Se acontece a vantagem, ele deixa o jogo prosseguir. Agiu corretamente. Essa é a opção. Não conseguiu a vantagem. Marca. E o Beto e o Clebson se estranharam ali. E o cartão amarelo. Clebson e Beto pela discussão. É isso aí. Ele tá em bom do jogo. Está colocando a partida nas suas mãos. Você vê que o próprio Zagalho, o próprio Joel Santana... É, olha lá. Meteu... É, isso aí é... Isso é um clássico no jogo. O Beto já bota o dedo, boa cabeça. É uma coisa que não deve acontecer. Mas num clima de decisão, não é a primeira vez, não será a última. E o Leo Feldman corretamente. E os treinadores nas suas posições. Também é um detalhe importante. E a falta de novo é boa para o Flamengo, hein? O Elton tá preocupado. Petkovic. Pega mais colocado. O Beto chuta mais forte. O Flamengo tem a chance aí. Na cobrança de falta. Petkovic e Beto. Os dois posicionados. Vai o Beto. Soltou o pé direito. Tocou na barreira. Bola volta no Leandro. Outra vez no Cássio. Esse é o Juan. Edilson. Não devolveu o legal não. O Juan briga. Bola sobra no Juninho. Juan ficou com a bola. Reinaldo. O Juan queria falta no lance. Olha a volta no Beto. Segue o Flamengo. É pressão do Flamengo. Vem o cruzamento. Olha o Reinaldo. Girou e o Elton defende. Veja como o Juan pega de pé direito. É uma bola de primeira difícil. Resposta do Vasco com o Euler. Vasco pegou o Euler. E o América chega ao segundo gol em Belo Horizonte. 2 para o América e 0 para o Atlético. Os gols. O show do intervalo para você. O show do intervalo que vai ter o resultado. da escolha do gol mais bonito. Os gols entre aqueles feitos por Vasco e Flamengo no Campeonato Estadual. Aqui vem o Flamengo com o Beto. Jogando com o Petkovic. Edilson de novo no Beto. Olha o Rocha. Adiantou no Reinaldo. Torres com ele. Reinaldo. O chute saiu. O fraco é alto. O Caio para defender. Ela chegou a tocar no Torres. Mas o Flamengo, enfim, criando duas possibilidades. E quase que desloca o goleiro. Na hora que ela tocou no Torres, o Euler teve que voltar um pouquinho. O Flamengo continua mandando no jogo. As finalizações. Uma do Vasco. Cinco do Flamengo. O Flamengo que viveu a desilusão da eliminação da Copa do Brasil. Mais de 30 mil pessoas no Maracanã na quarta-feira à tarde. Um a um. O Flamengo caiu fora da Copa do Brasil. E o Zagallo continua gritando muito. E o Vasco perdeu para o Boca Juniors da Argentina por 1 a 0 na Libertadores. Na jornada quarta-feira. Agora em Buenos Aires. Falta sobre o Reinaldo. O Jeter e o Viola estavam na jogada. O Juiz marcou a falta. Reinaldo. Fabiano Heller na bola. Pedrinho. Vejo o Fabiano Heller recebendo no vazio. Botou no Euler. É a jogada preferida no Euler. Leandro com ele. Euler já ganhou. Foi para a área. Driblou o Fernando. Balança o corpo. Levou o pé direito. Agora voltou no Pedrinho. E aí foi desarmado pelo Rocha. Brigou o Jorginho Paulista. Olha a valentia do Rocha. Alessandro no Edilson. O Edilson ficou na dúvida se partia para o meio ou abria na ponta. Na dúvida o Alessandro tocou e não chegou. Mas a característica do jogo tem sido que a bola dividida é disputada com muita raça pelos dois times. É impressionante como os jogadores se aplicam em cada bola dividida. Olha o Viola. Na frente. Olha a chance do Vasco. Viola bateu. Júlio César. Volta Cássio Tira. Que defesa do goleiro do Flamengo com o pé. E na sequência a falta. Veja o Viola saiu na frente do Júlio César. O incrível é o seguinte. Flamengo domina. Tem mais a bola. Mas as duas oportunidades mais perigosas foram exatamente do Vasco. Do Juninho aos seis minutos. E agora o Viola aos dezessete minutos. Zagallo agora se voltou para o banco de reservas e disse. Meu time está muito nervoso. Está cometendo erros infantis. Tem que pedir calma para o pessoal. E daqui a pouco Xuxa e Faustão juntos ao vivo. Na festa dos campeões do futebol. Olha lá o Edilson brigando e sofrendo a falta. Passe errado. Vale a atenção do atacante. E aí o Jäder não teve outra alternativa. Veja que ele está discutindo com os companheiros. O Jäder que jogou dezessete das dezoito partidas. É o jogador do Vasco que mais atuou. E agora a falta é para o Petkovic. O Petkovic nem vai para jogado. O Petkovic bate muito bem. Tem uma história de gols de bola parada. Ele fez 32 com a camisa do Flamengo. 20 deles de bola parada. 9 de falta. Olha lá o Petkovic na cobrança da falta. Autorizado. Pé direito. Tocou na barreira. Olha o Luiz. E na hora do lance o Jäder e o Fabiano Heller discutiram pesadamente. A saída de bola equivocada. O passe foi muito forte mesmo na direção do Jäder. Aí ele foi dominar a bola e escapou do seu controle. Beto no Rocha. Veja que ele tem liberdade. Edilson na área. O passe não foi legal. Fabiano Heller atirando. Aí o Cássio. Outra vez com o Beto. Marcado pelo Pedrinho. Beto botou na frente. Jogou na esquerda. Vem o Cássio. Dribble. E o pênalti. E o pênalti do Clebson no Cássio. Léo Feldman marca é pênalti para o Flamengo no Maracanã. De novo a jogada. O Cássio domina no fundo. Corta. Agora o Clebson. José Roberto Reis. É. No momento em que o Cássio tomou a bola. Driblou para dentro. O Clebson já veio desequilibrado. E o derrubou. O Léo em cima. Marcou o pênalti. E acaba de advertir com o cartão amarelo. E parece que o Juninho Paulista. Acaba de ver. O lance. Olha aqui. Nesse momento. Esse é o toque. Essa perna dele. Quando ele deixa a perna. Derruba. Está naquele bolo de jogadores reclamando. O Léo Feldman puniu já já. Os repórteres confirmando para a gente qual foi o jogador punido com o cartão. E o Edilson está aí. O Edilson que já é o artilheiro do campeonato. Como o Romário não entrou em campo. Eles disputam a artilharia. O Edilson tem 14. O Romário 13. É o último jogo. O Edilson já é o artilheiro do campeonato. Ele e o Pet. Conversando ali próximos da bola. O Flamengo tem a chance. Com 21 minutos. Todo o plano do Flamengo. Chega corretamente até o momento do pênalti. Apreensão do torcedor. A expectativa. No Maracanã em todo o Brasil. Edilson. Edilson vai para a cobrança do pênalti. Autorizado. Edilson para a bola. Bateu o Edilson. Gol! No Flamengo! Edilson número 11. Cobrando corretamente o pênalti. 21 minutos no primeiro tempo da decisão. Bola para o canto direito. Elton para o canto esquerdo. Edilson. Décimo quinto do artilheiro do campeonato estadual. Flamengo 1 a 0. João, agora vai ter que mudar. O Vasco vai ter que ter mais cautela. Principalmente nas avançadas dos laterais do Flamengo. Tanto o Alessandro quanto o Cássio. Você viu que o pênalti foi feito no Cássio. Uma arrancada do lateral. Portanto, agora o Vasco tem que ter muito mais cuidado. E ao mesmo tempo não pode permitir que o Flamengo domine. Que não vinha dominando o jogo até agora. Logo depois do gol, enquanto o Flamengo comemorava o Viola. O Flamengo convenceu um a um com os jogadores do Vasco pedindo calma. Gritando muito para os companheiros. Confirmando que o cartão amarelo foi para o Juninho Paulista. Nesse momento o Flamengo com 10 jogadores. O Reinaldo está sendo atendido fora de campo. Ele se queimou em alguma marcação do campo. E o Arthur Nelfeldin inclusive mandou ele trocar o short. Por causa do sangue que está no short. Resultado que ainda dá o título ao Vasco da Gama. O Vasco pode perder por um gol de diferença. Tem muito jogo pela frente. E o Vasco é um time muito experiente. Aí o Clebson. Jogando com o Euler. Paulo Miranda. Faz a inversão do jogo para o Jorginho. O Alessandro chega acordando. Aí o Fabiano Euler. Boa antecipação do Juan. E a bola vai saindo. O lateral favorece o Vasco da Gama. Globo a gente se vê por aqui. Rainha Sister Interaction. Único sistema de amortecimento interativo. E depois da grande decisão. Você vai curtir Xuxa e Faustão. Juntos ao vivo na festa dos campeões. Juntos ao vivo na festa dos campeões do futebol. Joga firme, Fernandes. Joga firme. Autorizada a volta do Reinaldo. Enquanto a bola saiu lá favorecendo o Vasco. Aí o Paulo Miranda. Já já os gols pelas decisões estaduais. Melhores momentos do Maracanã. O show do intervalo para você. Pedrinho ganhou bem. Pé esquerdo. Viola! Jogou o corpo para frente. Olha onde vai passar o pé do Viola. Se toca. Está impedido o Viola, José Roberto Wright? Não. A jogada dele no momento que o toque acontece. É um lance muito difícil. Mas a sensação que eu tive é que ele se projetou. Olha lá. Não adiantado. No momento que toca, ele se projeta na frente. Já estava pelo menos um metro à frente do vadeiro. Perimento. Tem o Flamengo com o Rocha. Reinaldo. O Rocha partiu lá para o comando do ataque, mas não recebeu do Reinaldo. Aí ele foi atrapalhado pelo Léo Feldman. Quando ele foi tocar para o Alessandro, o Léo Feldman ficou na frente, na linha de passe, né? Alessandro. Chega o Pedrinho. De novo no Beto. Falta do Pedrinho sobre o Beto. Impressionante o América, hein? Rodrigo. Atlético Mineiro 0, América 3. No primeiro jogo da decisão e no primeiro tempo. Pelo menos 30 minutos. O domínio Alessandro, posse de bola para o Vasco. Exclusivo. Você vai se surpreender com o novo clipe da dupla Sandy Júnior. Agora mais forte do que nunca. Oito e meia da noite no Fantástico. Dominou mal o Clebson. E o lateral para o Flamengo. Vem aí o Reinaldo. Passou o Rocha no comando. Chegou o Torres tirando. A bola voltou, mas o Reinaldo dividiu e conseguiu tocar no Edilson. O Torres ficou pedindo uma falta ali que o Léo Feldman mandou seguir. Olha o Cássio, está livre do lado esquerdo. Vem o Flamengo de novo. Clebson na marcação. Vai o Cássio. Balançou o corpo. Fez o levantamento para o Edilson. Jorginho. Girou bem o Pedrinho. E aí o Juan. Segue a pressão do Flamengo. Alessandro. Edilson. Devolveu no Alessandro. E é só o tiro de meta. Sérgio Noronha. Você, claro que você está... Tem muito para dizer sobre o jogo, mas a escalação de um jogador que há tempo não atua, que é o Cássio do Clebson, de cara numa decisão, Noronha. Eu ia dizer, é a segunda vez que o Cássio chega com facilidade. Acho que o Vasco correu um risco desnecessário, colocando o jogador que está sem jogo há muito tempo para uma decisão. E por ali o Cássio encontrou um belo caminho para chegar na linha de fundo. Procedor do Vasco que começou o dia nos passes errados. 10 do Vasco, 7 do Flamengo. Procedor do Vasco que começou o dia comemorando um título no futebol. O time é campeão estadual da categoria Júnior. O Vasco venceu o Botafogo hoje por 1 a 0. O gol do Elita deu, que já jogou no time principal do Vasco. É uma revelação do Vasco. Vasco, portanto, campeão estadual. O jogo foi lá em Moça Bonita, em Bangu. 27 minutos. Aí o Petkovic. 1 a 0 o Flamengo. O Flamengo, para ser campeão, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Beto e o Pedrinho. O jogo é brigado palma a palma no Maracanã. E o Pedrinho e o Beto já tem uma rivalidade antiga no ano passado. O Pedrinho fez embaixadinha, o Beto chutou ele. Aí na final do Campeonato Carioca, o Beto fez embaixadinha para descontar em cima do Pedrinho. Os dois já tem uma rivalidade antiga dentro de campo. Gol do Gilberto Silva para o Atlético Mineiro. Atlético 1, América 3. Globo, a gente se vê por aqui. Brama, refresca até pensamento. Tem o Vasco com o Euler. Um empurrado o Euler. O Frodman não marcou não. Outro ataque do Flamengo. Beto e Dilson. E o corte do Jäger. Ela sobra do Clebson. Dividida com o Rocha. Falta do Rocha. Sobra do Clebson, chegou empurrando. É o que está marcando o Léo Feldman. E vocês falavam sobre o Clebson. A última partida dele, ele tem começado jogando foi no dia 21 de abril, contra o Deportivo Tátira pela Libertadores. É um mês. Aí o Jäger com o Fabiano Heller. Juninho. Pedrinho. Viola se manda pelo comando. Alessandro com ele. E a sobra do Juan. Aí o Reinaldo. Marcado pelo Torres. Protege o Reinaldo. Tenta fazer o giro. Falta do Torres. O segundo do Vasco muito irritado com a arbitragem, né? Mas ele não está indo na manhã do jogador, não. Ele não está deixando de se enganar. O jogador se joga, se projeta. Não só do Vasco, do Flamengo também. Por duas vezes ele observou que o jogador estava tentando levá-lo. E ele aí mandou seguir, corretamente. E a cobrança do Juan. Sim, o metracampeãozinho. Batendo o pênalti. Grêmio abre o placar na Serra Gaúcha. Juventude 0, Grêmio 1. Aqui o Vasco. Veja o Heller. Manda a mano com o Fernando. Contou botar na frente. E a bola sobra com o Alessandro. Já já tem o show do intervalo. Os gols. Pelas decisões estaduais para você. Os melhores momentos do Maracanã. O gol mais bonito de Flamengo e Vasco no campeonato estadual. Que o internauta do Brasil inteiro está escolhendo. Daqui a pouco no show do intervalo. E depois da decisão, Xuxa e Faustão ao vivo com a festa dos campeões. Rocha no Reinaldo. Corte do Torres. Veja aí o Cássio. Sofreu o pênalti. Seu Jorge e Dona Regina. Os pais do Cássio estão lá vibrando. Aí o Heller chutou contra o corpo do Cássio e o lateral é do Vasco. Eu preciso que o Heller saísse do meio da área para resolver o problema do Clebson com o Cássio ali. O Clebson não está bem no jogo. Olha o Beto. E o Sol agora nem aparece. Não é mesmo que tímidamente? Vai estar gostoso o clima no Maracanã. Heller. Que drible. Deixou o Fernando. Viola vai pelo comando. Chega Alessandro. Heller com ele. Heller com ele. Heller está no chão. Léo Feldman. Agora chama a atenção do Heller. Teria tentado forjar o pênalti. Está punindo o atacante do Vasco. Ele entendeu assim. Eu entendi um tronco ombro a ombro. Entendeu? Olha a mão do lateral do Flamengo. As costas do Heller. Vamos acompanhar. Na minha opinião aqui. Esse tronco por trás. É uma penalidade. Porque se fosse. Aqui. Esse é o empurrão. Isso é pênalti. Na hora eu inclusive entendia que seria ombro a ombro. Do visual aqui no Maracanã. Mas agora percebe-se diretamente. Que houve realmente um empurrão. O árbitro achou que o Heller tivesse se jogado. E aplicou o cartão amarelo. Errou. Aí o Heller. Personagem de um lance muito importante do jogo. E o Vasco aos poucos vai saindo. A defesa voltando a jogar o seu futebol habitual. Juninho. E o Jéber leva a mão na coxa esquerda. Olha o Juninho. Levou para o chute de pé direito. E arrumou o escanteio. Completando Renato, por favor. O Jéber levou a mão na coxa esquerda. Reclamou de dores. E o Odivan está no aquecimento. Você vê o Odivan no aquecimento. Daqui a pouco pode entrar. Tá aí o Jéber. Jogou praticamente todas. Só falhou num jogo. E aí o Juninho. E ela fez um dos gols no primeiro jogo da decisão. Cobrando o pênalti. Olha lá o Pedrinho para fazer a cobrança do escanteio. Vem e levanta. Mento Júlio César. Olha Luiz. Uma notícia triste agora. Um elevador. Espontou aqui no Maracanã. Seis andares abaixo. Eu preciso confirmar. Se o elevador tinha pessoas dentro. Torcedores. Daqui a pouco outras informações. Aí o Petkovic. Recebeu na frente. Tem o Beto. Rolou no Beto. Bom passe. Reinaldo chegou. É para ele o chute. Saiu fraquinho. Foi muito atrás o passe do Beto. E o chute do Reinaldo não saiu legal. O Divan no aquecimento daqui a pouco no campo. Aí o Paulo Miranda. Dá para os braços. Reclamando do posicionamento dos companheiros. Jogando com o Jardim Paulista. Mas saiu o Jardim Paulista já já. Olha o Euler. Recebeu na frente. É a chance do empate. Não está valendo o lance de ataque do Euler. O assistente já estava marcando. O Leal Ferdinand demorou um pouquinho para apitar. Eu estou de olho aqui no assistente. Quando o Euler recebeu. O assistente ato contínuo marcou o impedimento. José Roberto. É o Elson Passos é um bom assistente. Você vê que nesse momento o Euler já está na frente. Ele está pelo menos um metro à frente. Corretamente. O assistente marcou. E o Leal incontinente. Esse Elson Passos. Esse assistente já está acabando. Vendo que está de tela o seu chute do sábado. O impedimento bem marcado. Bom, Noronha. Entra o Odivan e o Jardim. Ava meio que tomando conta. Não só da zaga. Como do posicionamento dos volantes. Do time do Vasco. É. E aí cria mais um problema para o Vasco. Se de repente precisa atirar o Clebson. Mata qualquer alteração tática que o Joel queira fazer. Aí o Petkovic. Inverte o jogo agora buscando o Alessandro. 34 minutos e 15. No primeiro tempo o Flamengo 1 a 0. Gol desse aí. Do Edilson. Cobrando o pênalti. Você vai rever já já no show do intervalo. Vem o Cássio. Jogou no Pet. Devolveu no Cássio. Marcado pelo Clebson. O levantamento. O Elton. A bola quicou. O assistente está marcando o escanteio. A bola quicou. Tirou completamente o raio da defesa. Ele havia programado. E acabou o Flamengo levando sorte e arrumando o escanteio. Olha lá para fazer a cobrança o Pet. Às vezes ele tenta diretamente ir para o gol. Fernando vai para a área. O Fernando vai para a área. O Juan também. Vem o levantamento. Fechado. Olha lá. Vai para a bola. Globo. A gente se vê por aqui. Embratão. Via Embratão. O Seu Dinheiro Fala Mais. O Divan 13 está aí entrando. Saiu o Jäder machucado. Número 3 no Vasco. Vem o Rocha. Na esquerda com o Cássio. Ele que sofreu o pênalti. Vai para cima da marcação do Clebson. Vai levando vantagem no duelo. Aí o Petkovic. Tem o Yugoslava. Tem o Alessandro Livre. Me viu. Jogou no Alessandro. Dominou. Tentou um chute. Torres. Olha a sobra com o Jorginho. Edilson com o Juninho. Caiu o Edilson. Falta. E o Julinho. O Edilson com o Joel Santana. Ameaçou embora. Veja. Ele está na entrada do túnel. Quase caiu o Joel. Foi desesperado o técnico do Vasco. Veja. Ele está com. Veja. A perna. Os dois pés. E os degraus ali da escadaria do túnel. Falta, Raide? É um lance difícil. Porque o Julinho Paulista tomou a frente. Do Edilson. Na velocidade. E o choque. Vamos acompanhar aqui. Ele toca a bola. O Edilson cai. Antes. E não há, na minha opinião. A infração. Ele vai tocar a bola embaixo. Aqui. Ele tocou. E faz a lavanda. Alessandro devolveu no pet. Pedrinho jogou lá para o meio de campo. Leandro. 36 do primeiro tempo. O Flamengo precisa de mais um gol. Gol de dois de diferença, você sabe, para ser o campeão. O Vasco vai segurando o título. Olha o Cássio. Levou com habilidade. Lance limpo. Lance limpo. Veio o Vasco no contra-ataque. Aí o Pedrinho. Viola. Romário mais de uma vez desfalca. O Vasco machucado na batata da perna direita. Daqui a pouco o resultado da enquete do primeiro tempo, hein. Quem é melhor? Juro César ou Elton? Já, já para você. Aí o Euler. Vai para cima da marcação. O Alessandro. Viola está na área. Euler. Jogou no Juninho. Devolveu no Euler. Juan. Aí o jogando com muita categoria, Juan. Lá do campo de defesa, o Jorginho tem que fazer a falta e vai ser punido com o cartão amarelo. É aí aplicado corretamente. O Juan fazia uma bela jogada. E foi derrubado faltosamente por trás. Olha essa jogada aqui. Ele saiu por trás. Intencional. Perfeito o cartão amarelo. Internauta de todo o Brasil. Já, já o resultado. Porque o Flamengo vem aqui. Você está vendo o Jorginho aí punido com o cartão. Porque ele está sendo atacado lá do seu lado, né. Pelo Alessandro. Edilson. Desarmado pelo Fabiano Euler. Euler descobriu o gol do Juan e fez a falta. Se viu obrigado a fazer a falta. É uma falta intencional. Tem que manter o critério agora o Léo Feldman-Reitz. É aí o Léo tem critério. A aplicação do cartão. Você vê que o Juan caiu do que ele caiu. Não teve possibilidade de continuar jogando. Ele ainda tentou meter a mão na bola e faz uma falta grosseira. Bem aplicado o cartão amarelo. Termina o primeiro tempo no Morumbi. Zero Corinthians, zero Matafogo. Exemplo do domingo passado. Primeiro tempo também foi zero a zero lá em Ribeirão Preto. Matafogo tem que vencer por quatro de diferença para ser campeão em São Paulo. O Corinthians está fazendo a festa do título lá em São Paulo. O Vasco está um pouco sem inspiração. Você vê que está tocando a bola, rodando, rodando, sem conseguir a jogada. Conseguiu agora com o Jorginho Paulista. Aí o Jorginho. Euler faz a aproximação, tentou jogar no Pedrinho. Vai para o fundo, acompanha, o Pedrinho cai e o Júlio César fica com a bola. Internauta, quer saber quem é melhor? Júlio César, esse que está saindo jogando aí, ou Elton? Vamos lá. Quem é o melhor goleiro? Elton 47%, Júlio César 53%. Você do Flamengo participando, aí o endereço para você, claro que 53 a 47, é um empate. Vitória do Júlio César, tudo bem. Mas o número demonstra bem o equilíbrio dos dois. Paulo Miranda, o passe errado. Petkovic, perto pela direita, Reinaldo marcado por dois, zagueiros recebe. Sai o Odivan, vejo o Reinaldo, tenta o drible. Ganha o Odivan na primeira. Vai para a área, Petkovic pedindo, Reinaldo levantou no Beto, Fabiano Heller. E agora o Beto não está na posição de marcação. O Edilson volta ali, veja. Pedrinho jogando com o Jardim Paulista. 40 minutos. Olha o Heller, recebeu o Murito. Viola vai para a área, Heller. No fundo, cruzamento. Checa para atirar o Fernando. Vai jogando o Beto. Pedrinho com ele. Ganso normal, bola não saiu. Gabi Aroela jogando no Juninho. Vai passando o Clebson lá pelo comando. Eulia na esquerda. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú. O Itaú tem tudo. Só falta você. Aí o Alessandro. Alex Mineiro. Olha só o Viola. Recebeu na área. Pode empatar a Viola. Rolou. Juninho. Gol. Gol do Vasco. Juninho Paulista empata a decisão. Vai comemorar com a torcida do Vasco. E está homenageando a menina Bruna. Filhinha dele da Juliana. Nascida na sexta-feira. Juninho. Craque do Vasco. Recebe do Viola um passe açucarado. De pé direito. Balança a rede do Flamengo. A dividida, Viola, Juan. Jogadores do Flamengo ficaram pedindo a falta. E na sequência, o gol de empate do Vasco. Que pode perder até por um de diferença. E vai ficando muito próximo do título. Em homenagem a Bruna. Acerta o Juninho. Diga Noronha. Olha, o Viola fez uma jogada que ele não costuma fazer. Ou seja, levantou a cabeça. Olhou para ver quem estava chegando. Viu o Juninho. Entregou com o gol aberto para o Juninho marcar. Que primeiro tempo no Maracanã, hein? Luiz, para tranquilizar as pessoas que estão em casa. O problema com o elevador. No hall dos elevadores. No que dá acesso às tribunas. O elevador realmente sofreu um desnivelamento. Chegou a balançar. Caiu um pouquinho. Mas só três pessoas saíram feridas levemente. Com escoriações leves. Não houve vítima. Está tudo bem com as pessoas que estavam no elevador. Graças a Deus, tudo certo, sim. Ninguém ferido gravemente nesse problema aí com o elevador aqui. Um dos elevadores do Maracanã. Aí o Pedrinho. Já já o show do intervalo. Os lances que provocaram discussão no primeiro tempo. Os gols, tudo para você. E as decisões estaduais. Olha o Juninho. Olha o camisa 10. Pé direito. Jogou para fora. E agora é a vez do torcedor do Vasco. Faz o Maracanã balançar. Faz o Romário ficar claro. Mais próximo de um título. Mais um título para o Romário. Machucado. Não pôde participar da decisão. Aí o Beto. De presente para o Juninho. Olha o Juninho. Ganhou do Fernando. Pode virar o jogo o Juninho. Bateu o Júlio. César. Que lance no Maracanã. Flamengo parece que entrou em pane mental depois do gol do Vasco. Aí o Edilson. A falta sofrida pelo Reinaldo. Teremos um minuto de agréscimo. Já já no estilo do intervalo. Os gols do Maracanã. Os gols pelos estaduais. É o domingo de decisão. Mais esquerda o Cássio. Recebeu. Vai no fundo. Cruzamentos. E o Torres fica com a bola. 44 minutos. O empate é o resultado mais justo para o primeiro tempo. É porque o domínio do Flamengo foi claro. Mas em compensação quem mais perdeu oportunidade. Quem mais teve oportunidade foi o time do Vasco. Houve um domínio do Flamengo. E oportunidade perdida pelo Vasco contra-ataque. A última agora aos 43 minutos pelo Juninho Paulista. Aí o Leandro. Beto. Jogou na esquerda com o Rocha. Esse é o Cássio. Vem o Beto. Jogou no Rocha. Preparou no Edilson. Alessandro livre. Aí o Edilson. Girou. Recomeça com o Leandro. 45 minutos. Vamos a 46. Petkovic. Balançou o corpo. Levou pela diagonal. Tentou jogar no Edilson. Fala sobra no Alessandro. Aí faz o levantamento. Sobe pra tirar o Fabiano Heller. Pedrinho a armar o contra-ataque do Vasco. Jogou no Viola. Vai pra cima do Fernando. Euler pelo comando. Vem no Viola. Esse é o Juninho. Homem que empatou o jogo há pouco. Jogou com o Clebson. Esse é Euler. 45 minutos e meio. Jorginho. Alessandro na marcação. Jorginho ganha. Viola tá na área. E o Edilson na bola. Aí o Juan. Presente para o Paulo Miranda. Inteligentemente jogou no vazio. Vai na rua de Ivana. 46 minutos. A pinta, Léo Feldman. Está encerrado o primeiro tempo. Começa o show do intervalo com o Renato Ribeiro e o Eric Faria. Conversar aqui com o Beto. Beto, o Flamengo fez 1x0. Saiu na frente. Mas bobeou no fim aí e acabou se perdendo no jogo. Ah, com certeza. Acho que me tem que conscientizar que esses erros são fatais. Tenho que acertar. Renato Ribeiro. Ouviu o Juninho. Esse gol a ela. E agradecer ao Viola também pelo gol. Nesse gol. O Vasco tomou o gol, mas sempre começou a jogar do começo ao fim do primeiro tempo da mesma maneira. Eu acho que isso aí a gente tem que continuar. Luiz Roberto. Começar o segundo tempo no Maracanã. De 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Teve de tudo no primeiro tempo. Teve pênalti não marcado. Teve gol com falta. Jódio da atacante no zagueiro. Teve pênalti marcado. 1x1. Do jeito que o torcedor de todo o Brasil gosta. Claro que o torcedor do Flamengo está preocupado. O time vai ficando mais distante do título. E o do Vasco, o Vascaíno, vive aquela apreensão da confirmação. O empate até de uma derrota por um gol de diferença. Preocupação lá do Fernando. Aí o Adriano no banco de reservas do Flamengo. O Zagallo voltou bastante irritado para esse segundo tempo. Ele acha que o time bobeou na hora do gol. Não poderia ter sofrido um gol aos 40 minutos do primeiro tempo. E ele não mexeu no time. O Flamengo é o mesmo do primeiro tempo. Aí o Vasco é o mesmo que terminou o primeiro tempo. Ok, Renato Ribeiro, Eric Faria, os repórteres da Globo. O Flamengo tem que fazer 3x1 para ser campeão. 4x2. 5x3. 2 de diferença. O Vasco pode perder por até um gol de diferença. Venceu o domingo passado por 2x1. E como teve melhor campanha, na verdade o critério era vencedor da Taça Rio. São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. A bola já está rolando no segundo tempo. Estamos com 16 horas e 11 minutos. Vamos agora a 11 minutos já de atraso para o início de jogo. Juventude, 1 Grêmio também. Uma decisão na Serra Gaúcha. Bola também rolando no segundo tempo. Zinho fez o gol do Grêmio. Márcio fez o gol do Juventude lá. Ainda não recomeçou não. Vamos para o reinício de jogo no Maracanã. Valendo o título estadual primeiro do novo século, do novo milênio. Autoriza, Léo Waldman, bola rolando. Começa o segundo tempo de Vasco 1, Flamengo também 1. 45 minutos para o campeão estadual do ano. Aí o Cássio. Ganha do Juninho, leva bem pela diagonal. Olha o Cássio, adiantou e perdeu para o Paulo Miranda. Ganhou o Beto. Com velocidade, bota na frente. Tem o Pentecovite passando. Ganhou também do Paulo Miranda. Agora sim, jogou no Pet. Cássio passou na esquerda. Pente, clareou, levantou o Edilson. E o escanteio. A descada do Edilson não saiu legal. Até pela estatura, não é um fundamento que o Edilson curta muito, né? Vai lá o Petcovite na cobrança do escanteio. Ele fez dois gols olímpicos. Dois gols de escanteio com a camisa do Flamengo. Um deles contra o Vasco. Vai o Pet. Aí vem a cobrança. Subiu o Clebson. E o Torres joga para o lateral. São os primeiros movimentos do segundo tempo no Maracanã. O Vasco vai conquistando o título estadual. Aí a cobrança do Beto. Olha o Cássio, recebendo na esquerda. Reinaldo na área. Viu o cruzamento e o Paulo Miranda. Rocha. Aí o Alessandro. Edilson. De novo, Alessandro. Jogou no Edilson. Pisou na bola. Ganhou no Pedrinho. Rocha fica mais atrás. O Edilson não toca. Vai voltando, voltando. E recomeça com o Fernando. Mais uma revelação do Flamengo, Fernando. O goleiro e os quatro zagueiros formados na Gávea. Mais ainda o Rocha e o Reinaldo. E sete, portanto, do time que está em campo. Ali o Cássio na cobrança. Rocha. Mais atrás do Pet. Anjo Beto. Petkovic tentou um toque diferente ali, mas a bola ficou no corpo do Viola, que sai jogando. Beto recupera. Olha o Petkovic. Cássio na esquerda. Petkovic jogou no Beto. Devolveu. A bola tocou no corpo do Beto. A bola era para o Cássio. A tentativa do Beto nesse passe. Fernando. De novo no Rocha. Edilson. Tem o Alessandro livre do lado direito. Aí o passe é para ele. Vem o Alessandro. Recebe. Vai para a área o Alessandro. Balançou o corpo. Torres toca para escanteio. O Jorginho Paulista que jogou essa bola para escanteio. Olha lá o Cássio na cobrança do escanteio. Demorou para sair do lado esquerdo e agora vai chegando. E o Flamengo vai com os dois zagueiros. O Fernando é muito grande. Tem 1,90m. Jogador mais alto em campo. Vem também o Juan. Vem a cobrança. Olha o Juan. Subiu a bola. Passou pelo Eldon. O que sobrou com o Paulo Miranda. Agora o Juninho. Do jeito que ele gosta de sair para a arrancada no contra-ataque com velocidade. Viola passou pelo comando. Juninho. Marcado pelo Rocha. Agora chega o Fernando. Aí o Juninho. Bota na frente. Onde eu segui o Leopoldo? Falta não o Zé Roberto Reis? Na minha opinião foi. Ele usou o braço. O critério do braço é difícil. O ângulo não é favorável. Mas ele com o braço e tira o Juninho da jogada. Aí o Edilson. Vai passando o Cássio na esquerda. Tem o Edilson. Marcado pelo Odivan. Beto. Jorginho Paulista. Ela sobra no Alessandro. Ajeita no Leandro. Passa errado nos pés do Juninho. Aí para o Viola. E o Euler está livre do lado esquerdo. Veja o Viola. Tentou o chute. E a bola vai pela linha de fundo. O pé direito do Viola é absolutamente nulo. Ele deu um pé teléfo na direção do gol. E era difícil para ele passar a bola para o lado esquerdo. Exatamente porque tinha que usar esse pé direito que é deficiente. E aí o Flamengo de novo com o Beto. Falta sobre ele. Cobrou rapidamente. O Flamengo tem que fazer. Mais dois gols se quiser o título. Tem que fazer dois de diferença no placar. Olha o Pets. Clareou o chute. Elton. Internauta de todo o Brasil participando. Veja o chute do Elton. A defesa do Elton. Quase que a bola escapa da mão do Elton ali. Internauta de todo o Brasil participando da nossa transmissão. Temos também uma enquete para você neste segundo tempo. Preocupado com o relógio, com a hora, com o Conômetro, Zagallo. Quem é o craque do campeonato carioca? Romário? Edilson? Juninho? Beto? Euler? Petkovic? O endereço está aí na sua tela. Agora quero ver. E o Internauta vai escolher como o craque do campeonato estadual. Olha o Juninho aí. Driblando mais um. Aí desarmado pelo Juan. O Juninho ficou retomando muito com o Viola. É o Beto. Euticovic na esquerda. Beto domina. Gira. Jogou no Edilson, mas o Pedrinho intercepta bem. Contra-ataque do Vasco no Euler. E ela vai pelo comando. Agora o Fernando chega na marcação. Euler e Juan. Euler. E ela voltou no Juninho. Esse é o Pedrinho. Paulo Miranda. As Américas. África. Japão. A Globo Internacional. Mostrando ao vivo a decisão do Campeonato do Rio. Do Campeonato Estadual. Olha aí o Clebson. Recebe. Levantou. Está marcado o impedimento. O Pedrinho está mandando na trave. Não está valendo esse ataque não. O Léo Ferro marcou o toque do Pedrinho. Mas o assistente já marcava o impedimento. Aí o impedimento é claro. Você vê que no momento do Páscoa que interessa os dois jogadores vascaínos estavam à frente. E nesse momento Pedrinho ainda leva o braço em direção à bola. Caracterizando mão na bola. Mas o impedimento é o primeiro inflação. E daqui a pouco depois do futebol. Xuxa e Faustão. Juntos e ao vivo com a festa dos campeões do futebol. E no Flamengo a preocupação é com o Beto. Ele vem jogando machucado já há duas, três partidas. Um problema no joelho direito. Inclusive ele confessou que está jogando a base de analgésico. Por isso agora é uma preocupação. Porque ele começou a mancar e pôr a mão no joelho machucado. Beticovite. Aí o Flamengo para o ataque. Veja o Pet. Driblou o Paulo Miranda. Foi para a área o Pet. Levantou. Para o Edilson. Gol! Do Flamengo! Edilson número 11! No lance sensacional do Beticovite! Ergue a cabeça, lúcido! Isso é um passe exato para Edilson de cabeça. Fazer o segundo do Flamengo aos oito minutos do segundo tempo. Décimo sexto dele no campeonato. E deixa o Flamengo no páreo, abrindo a disputa do título. Olha, tal como no gol do Viola, do Juninho. O Viola olha e espera a chegada do Juninho Paulista. Agora o Pet fez a mesma coisa. Olhou, viu o Edilson vindo de trás e jogou na cabeça do companheiro. Belo passe. Edilson e Pet que normalmente se estranham. Não são lá amigos e tal. Mas o Pet costuma definir o seguinte. A gente tem que se entender dentro do campo. Fora, pouco importa. E agora funcionou. Aí o Juninho. Passou o Clebson. É para ele. Clebson tentou o drible e a falta do Cássio. Falta ótima para o Vasco da Gama. Do Cássio no Clebson. E dali o Juninho já está com a bola nas mãos. Torcedor. Botando a energia para fora. Paulo Miranda vai lá. Ajeita a bola. Juninho também. Veja só. Mais ou menos aí. Sem a rede. Claro, a visão do goleiro, né? Jogadores ali na frente. É complicado, né? A bola desvinha. Alguém como aconteceu no último domingo. Que o Juninho fez o gol da vitória do Vasco. Faltas cometidas. 26 pelo Vasco. 11 pelo Flamengo. Juninho Paulista. Cobra muito bem. Tem feito gols importantes. Pedrinho deixou. Juninho na cobrança. Na trave. Bateu no travessão a bola do Juninho. O Júlio César já tinha ido. Colhando, torcendo. Agora o Edilson levanta os braços. Pede o apoio da torcida e é atendido. Fernando faz a proteção para a saída do Júlio César. É um clima de decisão no Maracanã. Um fato curioso. Agora o Zagallo tem as orientações do Prima, que é seu assistente, via celular. O radinho não está funcionando. Ele está com o celular à beira do campo falando. Leandro levantando no Cássio. Na esquerda vejo o Cássio. Agora Torres na marcação. Se aproxima o Rocha. Vejo o Rocha dominando. Faz o levantamento para o Edilson ou o Reinaldo. O corte foi do Fabiano Wehler. Bola volta no Petkovic. O Zagallo agora desligou o celular. Vejo o Pet. Jogando no Juan. Alessandro pela direita. Reinaldo no comando. Edilson. Paulo Miranda. Euler o contra-ataque. Ele é muito rápido. Olha o Euler. Pet acompanha desesperadamente. Euler pode empatar o jogo. Adiantou. Júlio César saiu. Euler tribulou. Tentou jogar no Vila. Bola. A bola foi tocada para escanteio. Que jogo no Maracanã. Olha o drible. Júlio César. Evitou de fazer o pênalti. E funcionou a tática do Júlio César. Chupaz o pênalti. E o Viola ficou lá esperando o passe do Euler. Olha lá o Julinho Paulista na cobrança do escanteio. Vem levantamento. Fabiano Wehler. Viola. Júlio César. Já faz a ligação lá para o Edilson. Que bola, hein? Edilson domina. Marcado pelo Jorginho Paulista. Não tem ninguém para passar o Edilson. Por isso que ele ficou protegendo essa bola e acabou perdendo. Fabiano Wehler. Tem que ir sozinho. Porque o Euler e o Viola ficaram adiantados. Não voltavam. E aconteceu a falta. Enquanto que na Serra Gaúcha. O Grêmio faz 2x1 sobre o Juventude. Gol do Marcelinho Paraíba. Já está vendido para o Hertha Berlim. Mas vai, time da Alemanha, mas vai ajudando o Grêmio aí na Copa do Brasil e no Estadual. É impedido o Viola. Já está marcado o impedimento pelo assistente. Mas o Leofeldmann deixa o jogo prosseguir. O Leandro botou a bola na bola. Ele tinha mandado o jogo seguir. E o Leofeldmann não olhou pra trás. E o Leandro parou a bola com a mão. Não teria que ser falta? Não, não. Deixa eu explicar o que aconteceu. Ele não viu o assistente marcar o impedimento. Mas o Leandro foi trancado por trás. Ele marcou essa falta. E o Leandro pega a bola e cobra. Ok. Aí o Petkovic. São 13 minutos no segundo tempo no Maracanã. Alessandro no comando. Reinaldo. Cortou o Clebson. Vale contra-ataque do Vasco. Flamengo 2x1. O Vasco vai conquistando o título. O Flamengo precisa de mais um gol nessa situação. Pra conquistar o título. O tricampeonato. Tão sonhado o tricampeonato. Euler. Ele e Juan. Ganhou o Euler. Outro drible sensacional. Júlio César. Júlio César salva o Flamengo. O Juan agora tá procurando o Euler. Aí o Júlio César. Desde os 12 anos no Flamengo. Tem 21 anos. Com certeza o seu espíndola. Mamãe Dona Fátima. Vovó Rita vibrando com a atuação do goleiro. Olha o Petkovic aí. Vai pra cima da marcação do Clebson. Jogou no Beto. Clareou pé direito. Fala voltou no Edilson. De novo o Beto. Balança o corpo o Beto. Jogou pro Reinaldo. O Chirot tentou um chute. Foi desarmado. Olha o Jorginho Paulista. Não permitiu a finalização correta do Reinaldo. Falta do Rocha sobre o Juninho. O Globo a gente se vê por aqui. Olha o Euler. Tá dividida com o Juan. Nesta vez o Juan. É um duelo muito legal. Juan e Euler, né? Aí o Beto. Torcedor do Flamengo nesse momento acreditando mais. Zagallo conversa com o Roma nesse momento. Coincidentemente, o Zagallo pediu pro Roma se levantar aos 13 minutos. Todo mundo sabe que o Zagallo é superstigioso com o número 13, né? Que coincidência. Ou então foi pensado. Rocha no Leandro. Edilson. Viola na marcação. Alessandro. Edilson se aproxima. Fez os dois gols no Flamengo. Aí o Edilson. Jogou no Alessandro. Praticamente na linha de fundo. Marcado pelo Jorginho. Já apresenta o Leandro. Já recebe. Aí Chuveirinho. Forte do Torres. Bola voltou no Rocha. Jogou na esquerda com o Cássio. Cruzamento equivocado. Rocha briga. Desarmado. Paulo Miranda no Juninho. Contra-ataque do Vasco. Juninho com o Viola. Ele e o Fernando. Aí o Viola. E o lateral é do Flamengo. Denise Fraga vai contar no retrato falado. A história de uma aeromoça. Que é capaz de tudo para não perder o emprego. Você já sabe. Oito e meia da noite. No Fantástico. Olha o Reinaldo. Edilson. Edilson acabou tocando no Jorginho com o pé direito. No Jorginho Paulista. Ele se desculpou. No mesmo instante. Parece que ficou tudo bem entre os dois. Juninho. O Pete Covite faz sinais para o banco de reservas. Avisando ao Zagallo que o Beto não tem mais condições de jogo. Está mantando. Está mandando de dores no joelho. Vai entrar já já o Roma. Beto reclamando de dores. Vai lá ajudando o time. Aqui vem o Vasco com o Pedrinho. Olha o Jorginho Paulista. Viola está na área. Ele tentou jogar no Juninho. Chegou bem o Leandro. Aí faz a ligação com o Beto. Veja aí o Beto. Brigou. Perdeu. Paulo Miranda. E a falta do Beto. O Beto que adotou um garoto lá em Cuiabá. Aqui no Rio que levou para Cuiabá. Mora lá com o seu Zé Cabos que é pai do Beto. O Wallace. Nós vimos hoje no esporte espetacular. É emocionante essa história do Beto que adotou um garoto. Que tirou um garoto das ruas. Beto que deve ser substituído já já no jogo do Maracanã. E aqui Fabiano Heller. Em tese o Flamengo com o homem a menos. O Beto ficou lá no meio de campo. E ninguém voltou para compensar. Nem o Reinaldo nem o Edilson. E o Vasco vem com o Heller. Sofreu a falta. Jogo parecido com o primeiro tempo. O Flamengo dominando. Tem mais a bola no pé. E o Vasco tentando uma reação. Mas não consegue. Não tem jogada para chegar ao gol. Só quando consegue sair no contra-ataque com o Flamengo em cima. Assim como está. Fica difícil para o Vasco. Na primeira substituição. Roma 18. Sai Reinaldo número 8. Fabiano Heller levantando para a saída do Júlio César. Impresso o Júlio César. Mas não tem um companheiro. Agora sim descolou esse passe para o Cássio. E que passe com a mão direita. Fundamento que o Elton faz muito bem. E o Júlio César também vai exercitando. Mostrando aí. E tem condições também de sair jogando legal com as mãos. Edilson. Rocha virando para o Alessandro. Tem liberdade o Alessandro agora. Só nesse momento é que o Jorginho vai lá para fazer a marcação. Tem o Alessandro. Jogando no Rocha. Liberdade. Pode até tentar o chute o Rocha. Levantou. No Edilson. Dominou. O Divan. Quando o Edilson foi balançar o corpo para o drible. E o Divan agora. Quase que ele mandou embora o Jorginho. Que bronca do Divan. E agora aqui a primeira substituição. Mas o banco de reserva do Flamengo está muito confuso. Porque o Petkovic avisou o Zagallo do problema do Beto. Mas o Beto não quer sair do jogo. O Jorginho já está no aquecimento. O Zagallo grita. O preparador físico do Flamengo grita. Mas o Beto não dá ouvidos. Ele quer continuar no jogo. Portanto, Roma no lugar do Reinaldo. Mudança tática do Zagallo. Provavelmente para dar mais velocidade ao ataque do Flamengo. Agora, é incrível a situação. Quem decide se o Beto fica em campo? É ele o jogador? É o técnico? É o Petkovic? Quem decide isso? E o 15, Jorginho, está no aquecimento. Olha lá para fazer a cobrança. O Alessandro. Juan vai para a área. O Fernando também. Olha, o tiro direto pela linha de fundo. Golbo. A gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Batata Bete. Tudo Bete. Guaraná Antártica. A confusão continua aqui no banco do Flamengo. O Reinaldo que fez o vestido e falou assim. Professor, o Beto não tem condições de jogar. O Zagallo foi para a linha lateral e começou a gritar pelo Beto novamente. É porque em tese, Noronha, a melhor formação para o Zagallo com a entrada do Roma seria recuar o Reinaldo e não tirar o Reinaldo. E agora o Zagallo está com cara de indignado. A confusão é exatamente o que eu disse. Quem vai determinar? É o Beto que vai dizer se quer sair ou não. O Beto convite que pediu para ele sair, que ele estava chocado, o Zagallo. Enfim, é difícil a situação. Enquanto isso, o técnico-geral Santana está visivelmente nervoso, mas em silêncio em relação aos jogadores. Poucas instituições. Você vê a reação do Beto, o Zagallo. Há pouco você viu gritando, Beto, Beto. E aí, né? E o Grêmio chega ao terceiro gol lá em Caxias. Marciarinho, Paraíba de novo. Grêmio 3. Juventude 1. Aí o Petkovic. 21 minutos. Praticamente na metade do segundo tempo. Aí o Alessandro. Flamengo precisa de mais um gol. O Vasco joga para segurar esse placar. Pelo menos esse placar. Aí o limite do Vasco da Gama. Perder por um gol de diferença. Edilson. Artilheiro do Campeonato Estadual jogou no Beto. Devolveu no Edilson. Beto brigou e ganhou. Olha o Rocha. Jogou no Roma. E o escanteio. O Roma partiu depois. Com a expectativa ali da bola nos pés. Mas o Rocha jogou na frente. Quase que ele não chega. Escanteio já cobrado. Aí o Roma. Exagerou nos dribles. Perdeu. Juninho. Agora contra-ataque. Velocidade com o Euler. Ele e o Alessandro. Melhor para o Alessandro. Contra vez no Roma. Alessandro se manda pela direita. Acerrado. Segundo do Roma. Dois seguidos. Juninho. Olha o Viola. Coelho e o Fernando. Júlio César saiu da área. Driblou o Viola. Jogou no Cássio. Recebe o Petkovic. Vinte e dois minutos no segundo tempo. Dois gols de Edilson para o Flamengo. Um gol de Juninho Paulista para o Vasco da Gama. Aí o Roma. Outro passe errado. Jorginho chegou na recuperação. Olha o Vaz. Tropeçou o Jorginho. Retribuiu, né? Ele tropeça. Ele tropeça com o bico do pé. Aí pela direita chegando o Flamengo. Beto botou na frente. E a falta sobre o Beto do Fabiano. Do Torres. Veja lá o desespero do Zagalo. E a falta sobre o Beto. Aconteceu, não, Hart? Aconteceu, claramente. Perfeita a falta. Perfeita a marcação da falta. E uma falta perfeita. E o Beto desiste de cobrar a falta. Porque não está legal com o joelho direito. Mas quer persiste em seguir no jogo. Olha lá o Petkovic para a cobrança. Essa é a preocupação do Elton. Jogo dramático no Maracanã. Olha o Pet. Levantou para o Juan. Forte do Fabiano Ehler. Bola volta no Petkovic. Viola vai na marcação do Pet. Bola volta do Viola. Olha lá o Pet para a cobrança. O Flamengo precisa de mais um gol. O Vasco tem que segurar. Pelo menos esse placar para ser campeão estadual. Olha lá o Petkovic na cobrança. Aí vem o levantamento. Do Alessandro. A bola botou no Cássio. Domina. De esquerda a bola tocou no Juninho Paulista. E o Juninho, né? Que importância tática ele tem. Ele saiu praticamente a dois metros do Cássio quando a bola estava viajando para conseguir evitar o chute. O Zagato está desesperado com o Ehler. Alguém tem que marcar o Ehler. É o Cássio que vai voltar lá. O que ele quer é que fiquem três defensores marcando dois atacantes. Mas tem que ficar um na sobra. É isso mesmo. Vai lá para fazer a cobrança do escanteio Petkovic. De vez em quando ele tenta diretamente para o gol. Já está autorizado. Vai o Pet na cobrança. Juan está lá na área. Fernando também. Vai o Pet. Para a bola. Fechado. Elton. E a falta sobre o goleiro. Globo. A gente se vê por aqui. Rainha Sister Interaction. Único sistema de amortecimento interativo. A falta foi dentro da pequena área. Olha o que o Elton está botando. A entrada da área. O Juan segurou o Odivan. Na dividida ele subiu com o goleiro. Mas ele se apoia no Odivan. O Juan. A falta foi do Juan no Odivan. Mais uma vez aí. Veja só como ele vai segurar. O internauta está dizendo o seguinte. Aqui todos torcem pelo Vasco. De parte de Portugal. Mas eu sou o Flamengo. É o Leandro Henning de Lisboa. Com 21 anos. Está interagindo conosco. Petkovic. Deixadinha no Rocha. Aí Cássio. A torcida do Vasco pede até perto. Petkovic. Girou. Tocou no Roma. Falta do Pedrinho no Roma. Pedrinho. Ficou de frente ali para o Feldman. Alegando que não fez a falta. Aí você entendeu como, Raíss? Eu entendi como falta no carrinho. Você vê que ele não atinge a bola. Ele atinge, olha, nesse momento. Ele não atinge a bola. E atinge o Roma que projetava-se em direção a ela. Olha lá. Vamos agora. Olha lá. Esse pé. Pé esquerdo dele o derruba. E daqui a pouco, depois do futebol, Xuxa e Faustão. Ao vivo, juntos na festa dos campeões. E o Petkovic andou meio embaixo para a torcida do Flamengo. Qualquer falta na entrada da área, a torcida grita o nome dele. Vai lá o Petkovic para fazer a cobrança da falta. 26 no segundo tempo. O Beto fica mais atrás. O Flamengo busca mais um gol para tentar o título estadual. Vai o Pet. Não bateu, não. Reclama com o posicionamento dos jogadores do Vasco na barreira. O Léo Fiore não está botando ordem na casa. Porque como os jogadores do Flamengo querem ficar à frente da barreira, o jogador, principalmente o Viola, estava empurrando. E não pode. De novo o Pet. Ajeitou novamente a bola. Ele e o Beto. Petkovic para a cobrança. Já está autorizado. Olha o Pet. A batida tocou na barreira. E o escanteio. O Torres. O mais alto dos jogadores do Vasco. Tem 1,87m. O Vasco está deixando perigosamente se pressionar pelo Flamengo. O Flamengo está em cima. A possibilidade de fazer o terceiro gol porque o Vasco não consegue mais nem organizar o contra-ataque. Petkovic no escanteio. Olha a cobrança. Fechada. Elton foi lá para ficar com ela. E já faz a ligação para o Juninho. É preciso nesse fundamento o Elton. É muito rápido nesse fundamento. Juninho tem o Elmer pela direita. Tentou levantamento no Elmer. Júlio César saiu para defender. O Vasco querendo o 22º título de toda a sua gloriosa história. O Flamengo quer o 27º. O Tri. O quarto tri da história do Flamengo. Aí o Leandro. Alessandro. Levou pelo meio. Roma passou mais pela direita. Alessandro. Lance individual. Jogou no Roma. Tentou na dividida o corte do Paulo Miranda. Aí o Fernando. O Rocha arrumando no Cássio. Aí o Cássio com o Juninho. Leofeldmann marcou falta do Cássio sobre o Juninho. Ele entendeu que o Cássio colocou o braço entre... Olha lá. Nesse momento com o braço direito impediu a progressão do Juninho. Que é verdade. Daqui a pouco o Dedé. Camisa 18 no Vasco. O Washington empata. Paraná Clube 1. Atlético também 1. Resultado que força a realização do terceiro jogo. E olha nos últimos 15 anos. Apenas uma vez. O time que venceu o primeiro jogo. O Botafogo perdeu o segundo e perdeu o título. Foi no ano de 97. O Vasco estava na jogada contra o Botafogo. O Vasco venceu o primeiro jogo. O Botafogo deu o troco no segundo. Venceu por 1x0 aquele gol do Dimba. E conquistou o título estadual. O Botafogo é que tinha a vantagem dos dois empates. Vai sair Viola. Ô Luiz. E o Elton levou o cartão amarelo no entendimento do hábito. E retardou o reinício do jogo naquela cobrança da falta que o Cássio tinha feito em cima do Juninho. E a discussão no Flamengo também chegou ao fim. O Petro finalmente pediu para sair. Vai entrar Jorginho, camisa número 15. Graças às duas vestidas, olha aí. Olha lá o Roma, com ele o Odivan. E a bola foi pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Drama, refresca até pensamento. Vamos ter agora a entrada do Dedé. No time do Vasco da Gama. O Léo Feldman chama a atenção do Viola, porque o Vasco, com este resultado, conquista o título. O Viola estava saindo da calma, lente, deixando o campo. E o Dedé número 18 entrando no lugar do Viola. E agora todos os jogadores do Flamengo cumprimentaram o Beto. Ele também passou um por um, pediu apoio, raça. Deu um abraço forte no Juan e está saindo agora para a entrada do Jorginho, número 15. Melhor para o Vasco dessas duas substituições. Porque o Flamengo perde um jogador de criatividade e combate, arremate também, que é o Beto, para entrar um jogador mais de marcação, que é o Jorginho. Enquanto que o Vasco ganha velocidade para a entrada do Dedé, que é muito mais rápido que o Viola. Aí a pauta do Juninho sobre o Leandro. Aná o Juan para fazer a dobrança da pauta. Passamos dos 31 minutos, 14 minutos para o Flamengo fazer mais um gol. Ou para o Vasco segurar, empatar o jogo evidentemente. Para conquistar o título estadual. Edilson fez os dois, tem 16, é o artilheiro do campeonato estadual deste ano. É a vigésima, sexta vez em toda a história que o Flamengo fez artilheiro de um campeonato. Aí o Fernando, da esquerda com o Cássio. Aí Roma. Aí o Roma, levou pela diagonal, marcado pelo Odivan, também pelo Dedé. Roma segue com a bola, queria falta, Juninho Paulista brigou. O Cássio e o Dedé. Tudo limpo, segundo o Léo Feldman. Cássio botou na frente do Petkovic. Fernando dá uma de atacante, hein? Olha o Pet. Foi para a área, balançou o corpo. Não deu para o chute. Clareou. Jogou na direita para o Jorginho. E o Fabiano Eller joga essa bola para o lateral. Veja o Fernando, não voltou até agora. E o Zagalo andando para lá, para cá, na sua área técnica. Fernando no Jorginho. Jogou na direita no Alessandro. Roma e Dilson, vem o cruzamento e o escanteio. É a pressão do Flamengo no jogo. 32 minutos. Leonardo diminui, Juventude 2. Agora Grêmio 3. Olha lá o Cássio para fazer a cobrança do escanteio. 33 minutos. É a contagem regressiva. Aquele clima de apreensão. Antes do Flamengo, não sabe se incentiva, se reza. A do Vasco está apreensiva. Aí o Joel. Escanteio para o Flamengo. Cássio vai lá para a cobrança. Jorginho na área. Tem o levantamento. Olha o Luan, subiu o Elton lá em cima. E corta, tira da área. Outra vez o Cássio. Petkovic. Aí o Pet. Protegendo, tentando a jogada individual. Agora sim vai para o fundo. Juninho acompanha. Pet ganhou. E o Juninho acompanhou. Perdeu. E a Copa está marcando o Léo Feldman. Vamos ao gol do Paraná. O gol e empate do Paraná. Vamos lá com o Luiz Alfredo. Descolou o Evandro. Olha só. Chega Maurílio. Cruzamento agora. Gol! O do Washington. Para o Paraná Clube. Aí o Cássio. Falta do Cássio de novo. Marcou o Léo Feldman. Gol! A gente se vê por aqui. Embratão. Via Embratão. Seu dinheiro fala mais. Olha o Juninho. Alessandro. Chegou bem o Jorginho. Jogou no Roma. Encontrou com dificuldade no jogo Roma. Público presente no Maracanã. 62.555 torcedores. Tem o Flamengo. Está lá o Cássio. Saiu a bola. Já daram uma loucura. O Jesus marcou. Saída de bola. Um escândalo. Os repórteres do Fantástico vão mostrar como funciona a máfia das funerárias em São Paulo. Oito e meia da noite no Fantástico. E daqui a pouco Xuxa e Faustão juntos ao vivo na festa dos campeões estaduais. São Paulo está 0 a 0, mas claro, Corinthians está comemorando o título. 25º título da história corintiana. Jogo aéreo. 3 do Vasco. 20 do Flamengo com 10 do Pets. E o impedimento do Roma. E aqui o Vasco vai se aproximando. Ainda tem jogo. O Flamengo está por um gol. Absolutamente indefinido o título estadual. Até porque o Flamengo tem o domínio do jogo. Impressionante como o Vasco não conseguiu. Só apenas no iniciozinho um contra-ataque. Depois parou. Não conseguiu nem armar os contra-ataques. Fabiano Heller. Termina no Morumbi. Corinthians 0. Matafogo de Ribeirão Preto 0. O Corinthians 25 vezes campeão paulista. Clebson com o Dedé. Falta do Fernando. Pela quinta vez o Vanderlei no Xemburgo conquista um título estadual. Olha o Jorginho. Jogou na esquerda com o Heller. Botou na frente. Alessandro. A bola foi pela linha de fundo. Globo. A gente se vê por aqui. Banco Itaú. O Itaú tem tudo. Só falta você. Trinta e seis minutos, cinquenta segundos. Montagem regressiva para o fim do jogo no Maracanã. Impedimento no ataque do Vasco. Agora o Flamengo, Sérgio Noronha. Ele não parte desesperadamente para resolver o jogo. O Flamengo está jogando e esperando acontecer, digamos assim. O Flamengo sabe que tem um adversário poderoso pela frente. O time do Vasco é um bom time. Fez uma bela na campanha no segundo turno. Enfim, irá louca em cima do Vasco. Só agora. Porque agora nesse finalzinho, tanto faz como tanto fez. O Flamengo pode arriscar tudo. Agora há pouco o Joel perguntou ao Clebson. Se aguenta? Está firme? O Clebson respondeu. Aguenta até o final. O Flamengo vai ter que mexer mais uma vez por causa de problemas musculares. O Alessandro sentiu uma lesão. Vai entrar Maurinho, camisa 14, no lugar de Alessandro, número 2. E o Flamengo vem com o posse de bola. Leandro. Alessandro mancando pela direita. Juan. A antecipação foi do Otivan. O Leandro não quis saber de ir para o combate, não. O Leandro saiu correndo e foi atrás do Euler, que já recebe. Olha o Euler. Tem sido decisivo. Botou na frente. Vai o Euler. Júlio César. Defendeu o Júlio César. Mais uma vez o talento do goleiro do Flamengo. Dividida limpa, sem falta, nem do lado, nem do outro. E a defesa do goleiro Júlio César. Vasco esforça lá o grito de Vasco Vasco neste vizinho de jogo. E temos hoje nesse jogo, acho que todos os melhores goleiros do Brasil. Pelo menos dos jovens disparados que são esse Júlio César do Flamengo e o Elton do Vasco. Como promessa de goleiro, são as melhores que eu vi nos últimos tempos. Lateral favorecendo o Flamengo. Impresso o Maurinho. Jorginho, devolve no Maurinho. 38 minutos e meio. O Flamengo precisa de mais um gol se quiser o tricampeonato. Veja o Maurinho. O Vasco se segura. Edilson vai pra área. Roma fica na esquerda. Olha lá no Rocha. O que que da bola atrapalhou o domínio? Rocha agora sim. Ajeita com o Roma. Passou o Cássio. Já recebe. Maurinho tá na área. Vem o cruzamento. Corte. O Torres e o lateral favorecendo o Flamengo. Aí o Torres, 34 anos. Comandando a zaga do Vasco. Aqui o Roma. E a falta do Advan sobre o Roma. Daqui a pouco o Jorginho. Camisa 15 no Vasco. E o Jorginho do Flamengo deu uma dura no Roma. Ela demora em passar a bola. E o Jorginho tetracampeão daqui a pouco no Vasco. Experiência. Nesse finzinho de jogo. 39 e meio. Petkovic na cobrança da falta. Ele chuta muito bem. Bate muito bem na bola. Talvez um dos melhores do futebol. Em atividade no Brasil. Vai lá o Petkovic. Pra bola. Na cobrança da falta. Passou pela barreira. Elton. Mais a ligação. Elton com o Juninho. Falta o Cássio no Juninho. Mais uma. Daqui a pouco. Xuxa e Faustão. Ao vivo. Juntos. Na festa dos campeões do futebol. Em São Paulo. O Corinthians está comemorando. E no Rio. Cinco minutos pra definição. Mais os acréscimos, né? Vai sair o Pedrinho. Tá impedido o Dedé. Mudança no Vasco da Gama. Noronha. Entra o Jorginho aí. Experiência. Experiência só não. Segurar o resultado. Não é na realidade. Tira o armador e bota o jogador de marcação no meio de campo. O Joel segurando o resultado. Embora seja diversa na partida. Mas que dê o título do campeonato estadual. Rodrigo fez o quarto do América Mineiro. Que fase do Atlético, hein? Aí o Beto no banco. Você viu a confirmação da mudança. Aí o Jorginho que entrou. Rocha. Petkovic. Maurinho passou na direita. Ele preferiu jogar no Juan. Vem o Juan. Jogando no Maurinho. Vem o Flamengo. Finzinho de jogo. Maurinho. Levanta pra área. Foi o Rocha. Bola sobrou no Cássio. Domina. Clebson na marcação. Cássio levou pro lado esquerdo. Foi pra área o Cássio. Vai pra linha de fundo. Não dá pro cruzamento. Arruma o escanteio, não. Léo Feldman. Ah, com o escanteio. Claro. E o Cássio gritando com os companheiros. Termina em Curitiba. Atlético 1 para na 1. Tem outro jogo. Aqui, Petkovic na cobrança do escanteio. Olha a cobrança do Petkovic. Cobrança fechada. É o Tom. E faz a ligação com o Juninho. Agora contra-ataque do Vasco. Que jogo no Maracanã. Vem o Juninho. Euler fica pela direita. Jogou no Euler. Dedé vai pelo comando. Euler pra cima. Tenta o chute. Júlio César pra defender. Aí o Cássio. Falta do Euler sobre ele. 41 minutos. 58 segundos. Chegamos a 42. Fora os acréscimos. Delfeldman ainda não indicou. Quanto tempo de acréscimo. Aí o Maurinho. Começa a ser ligados os refletores do Maracanã. Veja o Meandro. Jogou com o Edilson. O Edilson tentou levantar no Jorginho. E o Torre joga pra escanteio. Não tava valendo o lance. Porque o Feldman marcou a falta sobre o Edilson. Os refletores ficaram acesos durante 20, de 20 a 30 minutos. Faltas cometidas. 39 pelo Vasco. 22 pelo Flamengo. O Flamengo muito mais com a posse de bola. Muito mais exposto a sofrer faltas. E o Vasco segurando de qualquer maneira, evidentemente. Veja a preocupação do Elton. O Flamengo tem falta dali. O Beto, normalmente, é o homem que cobra dali. A reação da torcida do Flamengo. Fazendo a corrente. Passando a energia. São os instantes finais. Clima tenso no Maracanã. Vai pra cobrança Petkovic. Bate muito bem. Já fez nove gols de falta. Com a camisa do Flamengo. Aí o Alessandro no banco. Petkovic pra falta. A cobrança. Gol! Do Flamengo! Um gol! Do de Petkovic! Gol! Gol! Esquerda! O campo esquerdo de Elton! Petkovic! 43 minutos e meio! Balança! A rede do Vasco! Levanta a torcida do Brumelho no Maracanã! O Flamengo chega ao placar que ele necessita para conquistar o tricampeonato tão sonhado. Presidente do Flamengo, desespero. O jogo ainda não acabou. O Vasco tem um grande time. Petkovic! Petkovic! Número 10! Mais o terceiro dele no campeonato. Décimo em cobrança de falta com a camisa do Flamengo. Que golaço do Petkovic! Aí o Nunes, ídolo pra sempre da torcida do Flamengo. E o Vasco agora vai ter alguns minutos. Estamos com 44. Mais os acréscimos! Que jogo! Que decisão! Pra abrir o novo século, o novo milênio. Diga, Noronha! Eu dizia que o Vasco se encolhia perigosamente. Deu o terreno pro Flamengo fazer o terceiro gol. E o que acabou acontecendo. Não pode jogar tão encolhido assim um time como o Vasco. Ainda que levando a vantagem de poder perder por um gol de diferença. Acho que o Vasco se encolheu demais nesse segundo tempo. E acabou sendo punido exatamente por esse encolhimento. E o detalhe agora é o seguinte. É que o Banco do Flamengo, em função do gol, todo mundo saiu pra comemorar. E o Léo já avisou de lá. Só vou recomeçar o jogo com todo mundo fora. E vai acontecer uma demora acentuada. Porque tem muita gente e a polícia fazendo agora o cordão de isolamento. Pra obrigar as pessoas a retornarem às suas posições. Aí o Petkovic. Teve uma pichação essa semana na parede da Gávea. Ninguém sabe de onde veio, na verdade, né? Pedindo morte aos Gilboslavos. Petkovic falou, deixa eles. Tudo bem. Meu negócio é domingo, lá dentro do campo. Vai sair jogando o Vasco da Gama. Teremos mais alguns minutos. Já passamos dos 45. O Flamengo consegue nos últimos minutos um gol. Que pode lhe dar o título de tricampeão. O quarto tricampeonato da história rubro-negra. O Vasco tem alguns minutos pra tentar mudar de novo o curso da história. Que decisão, que jogo memorável. Aí o Juan. Ela vai sobrando no Torres. Quatro minutos de acréscimo. Vamos a 49 em tese, né? Quatro minutos. É o tempo que tem o Vasco pra chegar ao bom de número dois. E conquistar o título. Evidentemente, Sérgio Noronha, que todos aqueles que gostam, que curtem o futebol, mesmo aqueles que perifericamente acompanham, todos sabemos que nada tá resolvido, né, Sérgio? Então, agora, até agora, o Flamengo teve os méritos para vencer o jogo com o Sérgio Torre 3x1. Pelo espírito de vencer o jogo, de querer ganhar o jogo, de conseguir o resultado que lhe parecia muito difícil, até inalcançável em certos momentos. Aí o Roma. E a volta ou o lateral? Veja aí o Zagallo, aos 69 anos. Alagoano de Maceió. Ele que foi tricampeão como jogador do Flamengo. De tantas emoções, de tantas conquistas. E nitidamente emocionado, neste vizinho de jogo. O Flamengo tentando segurar a bola. 47 minutos, dois, para o encerramento. Olha lá o Petkovic, brigando, ganhando, levando pra linha de fundo. E apenas o tiro de meta que favorece o Flamengo. Veja o desespero do Zagallo. Ele grita com o Edilson e com o Petkovic, quer que todos os jogadores voltem. O Vasco tem um grande time, craques como o Juninho, como o Euler. Vem pra cima, pra buscar o segundo gol. Um gol que pode valer para o Vasco o título. A dividida do Maurinho. Botou na frente. Com muita força o Maurinho. Mesmo assim, ele consegue evitar a saída pela linha de fundo. Caiu. E é tiro de meta, favorecendo o time do Vasco da Gama. O Flamengo vai se aproximando. No 27º título, quem tem mais é o Fluminense com 28. E o tricampeonato, o último tricampeão no Rio, foi o Vasco. O Flamengo desde 79. E o Vasco vem pra cima. Será o quarto tricampeonato da história do Flamengo. 42, 43, 44, 53, 54, 55, 78 e 79 duas vezes. 79. Houve dois campeonatos estaduais. 48 minutos. Minuto final no Maracanã. Veja a preocupação do Fernando. Aí o Petkovic. Protegendo. Recebe o Pet, tenta o drible. O Divan na marcação. Mais atrás no Rocha. Veja o Rocha dominando, jogando no Cássio. Cássio tenta o levantamento para o Roma. Vai saindo o Elton. Ele e Roma. Melhor para o Elton na primeira. E na segunda também. Aí o Vasco, quem sabe no último ataque, aos 48 minutos e 50. Foi falta no Euler. São os últimos segundos. Leofeldman quer a bola mais atrás. Botou a bola. Pegou a bola, Leofeldman. O Flamengo. É tricampeão. Aqui está o Zagalo, Luiz. Zagalo conquistou o título. Muito emocionante. Zagalo é um título importante na sua vida. Fala, Zagalo. É mesmo título. Chorando muito, Zagalo. Tricampeão como jogador. Agora tricampeão como técnico, Zagalo. Lome de muitas conquistas. Está lagrimando. É muita emoção. Chora, Zagalo. Chora muito, Zagalo. Não consegue nem falar. Briga. Atenção, Eric. Juninho, Beto e Júlio César. Juninho, Beto e Júlio César. Agora briga. Jogadores do Flamengo. O policiamento tenta conter. Jogadores brigando. Não é a torcida. São jogadores. Beto e Júlio César na defesa do Beto. O Clemer também. O policiamento. Os jogadores do Vasco querendo o Beto. Agora o cachorro do policiamento ali. O cão do policial. Foi para cima também do Beto. O Beto também conseguiu sair. E olha. Nenhum jogador conseguiu agredir o Beto. Pelo menos nas imagens que nós vimos. E o alvo é exatamente o Beto. 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 O que houve aqui? Não, não, não. Me sacanearam. Me sacanearam. Me sacanearam. Não é o viola. Viola aqui com o Beto. Beto. Saque a cidade. Não é a sinais. Jogadores de cima do Beto. Porque o Beto também fazia sinais da torcida do Vasco. Vamos ouvir aqui o Petkovic. O Petkovic que com essa mesma camisa 10. Há dois anos o Rodrigo Mendes fez um gol de falta. E abriu o caminho para o tricampeonato com essa mesma camisa 10. Beto, o gol mais importante da sua vida, Beto. Com certeza. Com certeza, tudo. Qual a emoção de fazer um gol como esse tricampeão? A emoção é muito grande. Eu caí no chão. Porque queria aguardar esse momento. Esse mais lindo momento. Depois do nascimento da minha filha, o mais lindo momento da minha vida. Agora, Petkovic. Renato Ribeiro. Para você curtir o grito de Tri. A gente chegou aqui no Zagal. O Zagal é muito emocionado. Mas não está se sentindo bem o Zagal. As cidades que estavam acompanhando a decisão estadual. Agora também tem imagens do Maracanã. Está aí o Petkovic. O herói fez o gol no título. Diga, Eric. Primeira vez como titular do Flamengo, tricampeão, Júlio Sérgio. Chorando muito. É uma emoção indescritível, não? Não sei falar. Não sei falar. Júlio Sérgio foi um dos melhores jogadores em campo hoje. Agora recebe um abraço do seu reserva, Klemmer, com quem ele aprendeu bastante. Jogadores muito emocionados e conseguem falar. Impressionante o gol do Petkovic. Você que ainda não viu, está vendo agora no ângulo, aos 44 minutos. Aí o Petkovic foi para a galera, foi para a festa. O Flamengo fez o placar que precisava. Dois gols de diferença. Vence o gol 3x1 e é tricampeão estadual. Estou ouvindo aqui o Zagalo. O Zagalo, a emoção de ser tricampeão como jogador, agora como técnico. Olha, eu acho que é importante. Isso tudo são jogadores dentro de campo. Não se entregaram a momento nenhum. Procuraram até o final. E foi merecido. Porque eles fizeram uma semana com tanta coisa contra e superaram isso tudo. É um tri gostoso demais. O Zagalo, isso significa que você permanece durante muito tempo ainda como técnico. Olha, eu não sei. Eu só sei que eles vão ter que me engolir. O Zagalo muito emocionado. Aqui com o Juan, que no jogo passado foi muito criticado pelas falhas. Uma partida para entrar para a tua vida, para a tua história, não? O Flamengo, eles não conhecem. Mas que eles percam muito. Fazem muita besteira. Se o título acabar, eles sempre perdem. Aí o Juan fazendo um desabafo. Renato. Uma festa no Maracanã. O Eric e o Renato estão no gramado acompanhando. Corinthians campeão em São Paulo. Flamengo campeão no Rio. Já, já. Xuxa e Faustão ao vivo. Na festa dos campeões. Olha que festa linda. O torcedor do Flamengo que acreditou de forma dramática no último minuto. E os jogadores do Flamengo aí com a taça do tricampeonato. O Flamengo tem três estrelas no peito, sobre o escudo. E agora, mais uma. São os três tris. Agora são quatro tris. Quatro tris vezes campeão o Flamengo. E o torcedor do Flamengo, claro, não deixa o Maracanã. Nenhum torcedor do Flamengo se atreve. Em São Paulo, o Corinthians faz a sua festa. Campeão no Luxemburgo. Você viu há pouco, jogado pelos jogadores. Cinco vezes o Luxemburgo, campeão estadual. E aqui, a vez do Flamengo. Luiz. Ali o Petkovic fez o gol. O gol no último minuto. Diga, Renato. Aqui com o Petkovic, novamente. O autor que deu o gol do título ao Flamengo. Pet, você fez o gol de falta. Gol com a camisa 10. Acho que lembrou os tempos de Zico para a torcida do Flamengo. Bom. Primeira vez que eu me sinto. Talvez um pouco merecido de usar essa camisa. Que foi de um grande jogador, grande jogador, grande pessoa. Talvez, acho que ele, com certeza, nesse momento, Podia ficar orgulhoso do jogador que todo mundo, A maioria está dizendo que está conseguindo lembrar o Zico. Então, agradeço a eles, confiança, oportunidade. Eu vim muito de longe. E ser querido da maior torcida do mundo, Com certeza é maravilhoso. Às vezes tem as coisas que deixam a gente chateado. E aí eu estava chateado durante a semana. Mas eu conversei com muitos amigos, Que estão perto, que vivem perto de mim, Amigos verdadeiros. E eles me falaram que tu tem todo o direito de estar chateado. Mas só lembra de nós que somos torcedores, E que não temos nada a ver com isso. Só damos amor a vocês. Damos alma, força. Lembra a nós. E tu vai encontrar a força para jogar no final. Eles me falaram, um amigo meu, viu-se? Eu sou, que moro no meu condomínio. E depois me falaram, alguns caras no treinamento, Que são parte de torcida. Todos os amigos meus, meus procuradores. Eu teria um desgosto profundo, Se faltasse o Flamengo no mundo. Ele viva, ele é fibra, Muda, limpa, já tesou. Flamengo vai demorrer, Eu sou.